E finalmente, novos episódios de One Piece dublado estarão chegando na Netflix. Realmente, o tempo de espera foi até que curto, mas as expectativas estavam muito altas. Até para quem já assistiu o arco de Marineford dublado, está empolgado com esse novo lançamento, inclusive eu. Caramba, eu assisti esse arco há muito tempo atrás, há muitos anos, mas mesmo assim, agora, ciente que esse arco estará chegando dublado na Netflix, eu com certeza vou assistir de novo. E para quem ainda não assistiu, com certeza as expectativas estão ainda maiores. Já foi confirmado que serão mais de 50 novos episódios sendo lançados e dessa vez, realmente, está tendo lançamento todo mês, mas dessa vez, a quantidade de lançamento, a quantidade de episódios que estarão nesse lançamento são realmente muito boas, porque realmente agora vai ter mais de 50 novos episódios para estar maratonando. Isso é uma ótima notícia, até porque nos últimos lançamentos, quando lançou o arco de Impel Down, quando lançou o arco de Amazon Lily e até mesmo o arco de Sabaude, mano, não tinha muitos episódios, esses arcos não mal chegam a 30 episódios, se não me engano, Amazon Lily só tem uns 12. Enfim, então é muito bom mesmo saber que agora teremos mais um grande lançamento, já faz muito tempo que não temos um lançamento tão grande como esse de Marineford e com a quantidade muito alta de episódios. Mas agora, para a felicidade dos fãs, inclusive também a minha, finalmente estaremos tendo uma boa quantidade de episódios sendo lançadas, vai dar para maratonar e não vai dar para assistir um dia, isso aí que é espetacular. Mano, é muito ruim ter um novo lançamento de One Piece dublado e você assistir um dia e acabar ali, e ter que esperar mais meses para ver novos episódios, então é realmente muito bom isso. Para quem estava em dúvida, o arco de Marineford não vai ser lançado sozinho, também estará sendo lançado junto dele o arco do pós de Marineford, que é o arco que retrata um pouco da história que acontece, né, após a guerra no QG da Marinha. E uma dúvida muito grande que muitas pessoas estão tendo é quando vai lançar, né, de que horas irá ser lançado esses novos episódios e bem rapaziada, tudo indica, se não tiver atrasos, esses novos episódios estarão chegando agora de meia noite, ou seja, faltam poucas horas para esse lançamento, se você está assistindo esse vídeo assim que eu lancei. E eu realmente estou muito empolgado com esse novo lançamento, porque, cara, Marineford é de longe um dos melhores arcos de One Piece, e na verdade, para muitos fãs, esse é o melhor arco de One Piece, mesmo considerando todos os 1.100 episódios, porque o arco de Marineford é sensacional por diversos motivos, ele é extremamente bem construído e, querendo ou não, nele vemos os nossos personagens favoritos lutando, mostrando seu verdadeiro poder pela primeira vez, e ver isso dublado vai ser sensacional. Algo que eu costumo muito falar aqui no canal, é que a maioria dos arcos de One Piece são bem feitos e são muito bons para se assistir. Tipo, dificilmente você vai achar um arco de One Piece que não é interessante, que não é divertido, são poucos mesmo. Porém, quando você vai ver, esses arcos já são bons, de forma dublada com a voz brasileira. Cara, esses arcos ficam ainda melhor. A dublagem brasileira de One Piece consegue melhorar algo que já é muito bom. Então, se o arco de Marineford na voz original lá em japonês já é ótimo, com a voz brasileira, com a voz, com os nossos dubladores brasileiros, meu amigo, isso vai ficar muito bom e eu estou com muitas expectativas. E pode ter certeza que muitos vídeos acerca desse lançamento de Marineford estarão sendo lançados durante essa semana e talvez até a semana que vem, porque eu pretendo realmente fazer muito conteúdo em cima desse arco, porque esse arco, ele é o arco que dá abertura para o novo momento de One Piece, né? Porque querendo ou não, esse é o arco que divide o pré e o pós time skip. E se você não sabe o que é isso, basicamente, após o arco de Marineford, One Piece dará um salto de dois anos no tempo. Sim, exatamente. Os personagens irão passar por um salto de dois anos. E a partir desse time skip, né, que vai ter, iremos ter novas aventuras muito mais perigosas. E o motivo desse nível de perigulosidade aumentar tanto assim, é justamente porque a partir do arco de Marineford, a régua de One Piece sobe muito. Os personagens, o nível deles, o nível dos vilões, ficam muito mais elevados. O próprio Luffy, após o arco de Marineford, mano, tem um salto de poder gigantesco. Para quem já assistiu, sabe bem do que eu estou falando. Porém, não é só o Luffy que fica mais forte. Os vilões que ele enfrenta também são muito poderosos. E o arco de Marineford é bom porque ele realmente faz a distinção, ele divide. É um momento, né, que as coisas eram mais fáceis, que é antes de Marineford. E o momento que as coisas realmente ficam mais complicadas, que os vilões ficam mais poderosos, que é o pós-Marineford. Que é onde dá a abertura para o momento mais interessante do anime. Cara, se você não gosta de One Piece, a parte de Marineford não tem como continuar não gostando. Porque a parte de Marineford e One Piece, fica uma verdadeira obra de arte. Até o momento desse vídeo, não dei nenhum spoiler acerca do arco de Marineford, justamente para não estragar a experiência de quem não assistiu. Mas se você já viu, esse arco sabe muito bem o quão incrível ele é, desde o seu início, até o seu meio, até o seu fim. Marineford é um arco extremamente bem construído em todos os sentidos. E eu não tenho dúvidas que esse arco vai realmente parar a internet. Enfim, amanhã ele vai estar chegando na Netflix e esperem que aqui no canal, eu vou estar lançando muitos vídeos sobre esse arco. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sino das notificações, pois aqui vai ter muito, muito conteúdo sobre esse novo lançamento. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, não esquece de ativar o sino das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp, sim, nós temos um grupo no WhatsApp, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela. E tudo mais é isso, se você for se tornar membro, eu estou te esperando lá no grupo. E agora eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu! E aí